Bom dia, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Excelentíssimas Senhoras Senadoras e Excelentíssimos Senhores Senadores, Cidadãs e Cidadãos de meu amado Brasil. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à Presidência da República Federativa do Brasil. Cidadãos de meu amado Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.